O doutor Barbette, ele diz o seguinte. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei a anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suor-sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Permitam-me apenas dizer algo. Não faz muito tempo eu conheci um dos amigos do meu pai. E esse amigo do meu pai, ele é bastante diferente de nós. Como? Como que ele é diferente de nós? O seu sistema nervoso não reage a qualquer tipo de anestesia. Nada, desde pequeno, enfim, nenhum tipo de anestesia funciona nele. E por conta, por conta de um tumor que foi descoberto, ele teve que viajar aos Estados Unidos para se submeter a uma cirurgia. Ele contou para nós que ele foi então levado à sala cirúrgica e o amarraram, então, dos pés à cabeça, aos seus braços, porque ele haveria de sentir toda a cirurgia. E ele contou para nós que lá nos Estados Unidos os procedimentos são cobrados por hora, e não por procedimento. Ele contou, então, que antes de começarem a cirurgia, os médicos apertaram o cronômetro. O tempo foi passando, né? E ele, então, foi aberto. Atravessaram todas as camadas e chegaram ao tumor e cortaram, retiraram o tumor. E depois o estruturaram, costuraram, né? Camada por camada. E ele contou para nós que, quando a cirurgia terminou, os médicos apertaram aquele cronômetro e sete horas e quarenta minutos haviam se passado. Ele passou praticamente oito horas naquela mesa cirúrgica, aberto, consciente, sentindo tudo. E ele é um senhor asiático, oriental, como eu. Ele é clarinho, amarelinho. E ele contou para nós que, quando ele se deu conta, ele voltando assim, olhou para o seu corpo, o corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e de diferente estatura. E golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação. Com lombos espinhos mais duros que os de acássia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns cinquenta quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de seiscentos metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado. Mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere e cola a carne viva. E ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-nos sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-nos sobre o pulso de Jesus. E com um golpe certeiro de martelo. O plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima. Que se difundiu pelos dedos. Espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Que provoca uma síncope. E faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz. O nervo se esticará fortemente com uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento. Vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente. Uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça. Recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. E estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima. Mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara. Uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas. Depois os do pescoço. E finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o lápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúrio. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente com um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam. E o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Por que Jesus quer bradar? Pai, perdoa-lhes. Por que não sabem o que fazem? E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que quer falar ele deverá elevar-se. Tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado. Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece. O sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão três da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas. Todas as suas dores. Toda a sua sede. Todas as câimbras. Toda a asfixia. Todo o latejar dos nervos medianos. E arrancam um lamento. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Jesus grita, está consumado. E em seguida num grande prado diz, Pai. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Jesus grita, está estimado. Deus a te aproxen de seu, Deus me deixou. Amém. Amém. Deus te aproxen de seu amor. Amém. Amém. Amém.